O Jornal do Povo também, é, olha aqui, ó, 74 anos contando a história de Três Lagoas. E pra gente falar um pouquinho da importância desse veículo tão importante, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor-presidente do Grupo RCN de Comunicação, doutor Rosário Congro Neto. Doutor, é um prazer recebê-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer ser entrevistado por você, em companhia do Fernando, pra gente levar aos terragoenses um conhecimento sobre a história do Jornal do Povo e a relevância dele no desenvolvimento socioeconômico da cidade. Doutor, 74 anos de circulação. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história. O Jornal do Povo nasceu por uma ação e obra quando o Brasil foi redemocratizado, depois de 1946, exatamente em 1949. O senador Filito Mille reuniu seus partidários aqui, como reuniu lá em Campo Grande, em Cuiabá, e convocou para que ele se aglutinasse em torno da fundação de jornais. E entre os jornais dessas três cidades, o de Trê-Ragos é o que sobrevive até hoje. E aí esse grupo de co-religionários do Partido Social Democrático resolveu, então, adquirir o maquinário necessário e dispensável para a edição do jornal. E naquela época, entregaram todo esse maquinário para o Sr. Lélio de Almeida, para que ele, então, editasse o Jornal do Povo. Em contrapartida, ele tinha a obrigação de imprimir o Jornal do Povo nas datas pré-fixadas e ele, por seu turno, podia explorar graficamente os serviços, a prestação de serviços gráficos para a comunidade e proveito próprio, como se remunerado fosse por isso. E aí o Jornal do Povo veio depois de um jornal que existia aqui em Trê-Ragos, que era a Gazeta. A Gazeta era um jornal de força antagônica, o PSD, era da União Democrática Nacional. Em conclusão, o Jornal do Povo foi sendo editado pelos seus colaboradores e tal. Em 1959, 60, quando meu pai retornou a Trê-Ragos, o Partido Social Democrático fez dele ser o secretário no Diretório Municipal e incumbiu a ele a obrigação de editar o Jornal do Povo. Meu pai, então, assumiu esse papel de editor do Jornal do Povo, embora fosse promotor de justiça. Naquela época, não havia impedimento nenhum que o promotor de justiça tivesse atividade político-partidária. Então, o pai, sempre se uso da responsabilidade dele como promotor de justiça, também fazia a sua política partidária sem deixar com que a política influenciasse o desempenho das suas atividades como promotor de justiça. e o Jornal do Povo, então, de 1962 para cá, passou sob a direção de Stênio Cungro. E assim, os anos se passaram, meu pai se apaixonou pelo jornalismo e quando ele aposentou-se, 1974, eu vou usar uma expressão assim, ele ficou feito de parata tonta porque a atividade dele era o Ministério Público, né, promotor de justiça. O Jornal do Povo era uma atividade secundária, eventual, no dia que o jornal circulava. O que que ele fez? Ele ficou assim, perdidão, sem fazer, não queria voltar para a advocacia, então, ele resolveu ir para a redação do Jornal do Povo, definitivamente. E entre 62 e 74 são 12 anos, mas esse período de 1974 para 1991, praticamente, em 92, ele foi dirigido no Jornal do Povo. Então, se você considerar de 1962 a 1992, nós temos aí 40 anos, né, praticamente, sobre a administração, 40, 40, 40 anos, praticamente, sobre a administração, 30 anos, sobre a administração dele. partidária. Bom, em 1991, eu deixei a vida política partidária e vi, e voltei às minhas atividades empresariais. Nós já tínhamos o Jornal do Povo, a de FM Concórdia, né, que hoje é Band FM, e aí, é, eu já, quando menininho, eu já fazia papel de revisor no Jornal do Povo, ficava lá na redação, corrigido, né, porque o Jornal do Povo era composto tipograficamente, né, letra por letra. Aí, a luta do Jornal do Povo, meu pai nunca transformou o Jornal do Povo em uma empresa. Era um hobby, então, se precisava de comprar papel, tinta, tipo, pagar pessoal, quem subsidiava isso tudo era assinatura. e ele se dava por satisfeito, ele conseguia pagar o pessoal que trabalhava como tipógrafo, aprendiz, aliás, muitos tipógrafos tornaram-se proprietários de gráficas aqui em Treragoso, incluindo eles, o nosso querido Almirinho de Isabel Viano, o Jeromir, que foi dono da gráfica do Bosco, o Tico mesmo, passou pelo Jornal do Povo, também tem uma gráfica, o Itamar, vários outros aí que tiveram gráficas e depois mudaram de atividade. Então, o Jornal do Povo era uma escola, era uma escola de conduta, porque o meu pai exigia disciplina, eram todos meninos, jovens, de 15, 16, 17, 18 anos, né, e formou mão de obra para instalação de algumas gráficas aqui na cidade. Bom, houve uma evolução no tempo, né, o pai escrevia, o editorial, como hoje eu escrevo, e fazia a revisão, e o tempo foi passando até que houve a necessidade de a gente migrar para o setor de offset. E eu era amigo de um deputado, que foi deputado comigo, chamado Fernando Gasparia. Fernando Gasparia é um homem que quis instituir os 12% de juros na Constituição. E banco não podia, e ele conseguiu aprovar, depois foi revogado. Banco não podia cobrar mais que 12%, não ia manter rentável essa atividade no mercado financeiro, banco, e assim, sucessivamente. E ele tinha uma editora de livros, e eu perguntei para ele, escuta, você conhece São Paulo alguma pessoa de compra, de venda, de máquinas? porque eu ficava assim, falando assim, puxa vida, eu vou trazer lá de Miami uma máquina, eu, carro com o meu, mas era uma dificuldade, era que tinha que comprar máquina velha, tinha que chegar aqui e reformar, até que acabei comprando em Osasco, no diário de Osasco, uma máquina offset, checa, de nome Planeta, e essa máquina, ela imprimia a cores, mais uma cor por vez, então você tinha que imprimir quatro vezes para dar a cor que você imaginava, né? É o princípio do colorido. Comprei essa máquina e instalei aqui na esquina, num prédio aqui na esquina da Ruiuride de Chagas Cruz. E a redação era onde hoje a digitação era onde hoje a sala do Fernando, né? E onde é a minha sala era a redação geral do jornal. E pra trás era só terreno. Bom, o jornal foi evoluindo, passou a ser o primeiro do interior do estado a ser editado em offset, e durante longos anos, né? Nós tivemos essa luta, porque a máquina quebrava, eu tinha que ir lá na casa do João, que é torneiro, pra vir aqui consertar, ele aprendeu a consertar a máquina. Às vezes eu tinha que chamar um mecânico de Arasatuba, que se tornou hoje um grande industrial da área gráfica, que é o Batata, né? Que tem uma empresa lá chamada Mil Cures, aí vinha lá, o jornal atrasava, máquina quebrava, tinha dificuldade de impressor, uma série de fatores que emperravam o bom andamento da impressão do jornal. Então, foi quando eu resolvi passar a terceirizar a impressão do jornal do povo, e terceirizei lá para a folha da região de Arasatuba, o jornal chegava de madrugada aqui, como hoje chega, né? vindo lá de Fernandópolis, onde hoje ele é impresso. Essa é a parte estrutural de funcionamento do jornal do povo. Porém, o jornal do povo, ao longo da sua história, sempre esteve posicionado na defesa dos relevantes interesses de Treragos. O jornal do povo é uma tribuna da cidade. é pelo jornal do povo que a sociedade pode respirar, porque nós procuramos pela nossa redação interpretar as aspirações da cidade. Propor, cobrar das autoridades constituídas as providências que a cidade reclama. Pois é, doutor, e passado todo esse período, o jornal do povo continua circulando até hoje, mesmo com as novas tecnologias, com as redes sociais, e o grupo também se modernizou nesse sentido, né? É, assim, é uma pena que o índice de leitura de um jornal impresso tenha caído substancialmente no mundo inteiro, né? E, olha só, nós chegamos a ser jornal diário com a edição de 12 mil exemplares por dia. Olha, veja você, hoje a gente não imprime esse tanto, mas as escolas têm que estimular os alunos, os professores a lerem. De vez em quando a gente recebe aqui algumas classes de aluno para conhecerem as nossas instalações, mas a leitura é fundamental, seja ela como informação ou seja ela como princípio de capacitação intelectual das pessoas, porque fora da leitura pode-se dizer não há salvação. É na leitura que você adquire conhecimento, que você adquire o domínio da língua, o domínio da escrita, enfim, a leitura ela é fundamental na vida das pessoas para que elas tenham uma boa compreensão daquilo que as cerca. Eu só quero deixar registrado aqui, doutor, inclusive a professora Gedalva Tenor, ela diz, bom dia, Ana, bom dia, doutor Rosário, parabéns ao Jornal do Povo que há muitos anos leio desde quando era pago. Hoje meu esposo Joaquim Correia vai já na padaria comprar os pães e traz o jornal agora distribuído de graça para já ficarmos informados. Sou uma leitora assídua do Jornal do Povo e como político também sua eleitora, Rosarinho. Obrigado. A Selma Carneiro também, parabéns ao Jornal do Povo, tradição na região de Três Lagoas, informações, notícias e divertimos. Sucesso e tradição para a família Rosário Congro. Professora Sidolina também, ela diz, bom dia, parabéns a este grupo de comunicação e toda a equipe que coopera de forma efetiva com o progresso da nossa cidade. Parabéns, Três Lagoas, que a cada dia cresce, e Ana Cristina, que orgulho para nós. Obrigada, gente, muita gente parabenizando o Jornal do Povo. E é interessante essa tradição a respeito, né? Eu recolho essas palavras que você acabou lendo, essas nossas amigas, leitoras do Jornal do Povo, uma gente amiga que convive conosco há muitos anos aqui em Três Lagoas, como palavras de estímulo para que o Jornal do Povo, mesmo distribuído gratuitamente, continue a circular. porque a circulação do Jornal Imprensa, eu acho que ela é fundamental no status até social e econômico de uma cidade, né? Se você não tem um jornal que circula, você não tem um ponto de socorro, de voz para qualquer segmento organizado da sociedade civil. Esse é o fundamento do jornal, né? defender os interesses de Três Lagoas, né? O jornal é um jornal, como diz o seu lema, serviço da comunidade. Jornal Impresso, hoje, diminuiu muito, né? Você vê, Três Lagoas, muito, três, quatro anos atrás, entre Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, recebia menos de 60 exemplares, né? Tanto é que esses dois grandes jornais suspenderam as assinaturas porque não compensava o transporte até Trerragoas, né? Desses jornais diariamente e já começava a chegar tarde e assim sucessivamente hoje, série de problemas. O jornal, hoje, está digitalizado na rede social, na internet, que é a rede mundial de comunicação digital, né? Você hoje, se quiser, você vai encontrar lá, o Jornal do Povo vai encontrar todas as edições do Jornal do Povo. E nós estamos querendo colocar todo o nosso acervo na internet, né? Infelizmente, o acervo anterior a 1972 de papel perdeu-se, né? Por conta do mau acondicionamento, sujeira, traça, enfim, acabou sendo descartado esse jornal. Mas de 1972 pra cá, nós temos todo ele guardado. E serve como também um rico material de pesquisa, né, doutor? Sim, sobre a história de Trerragoso, né? Eu vejo que, equivocadamente, algumas pessoas, às vezes, ao relatar fatos históricos de Trerragoso, eles criam suas próprias narrativas, que não são aquelas que realmente foram ocorridas, né? O jornal não, o jornal é um registro, é um registro da vida da cidade. E eu tenho dito aos meus filhos, né, principalmente o Estevam, que hoje dirige a nossa organização, o diretor executivo, que enquanto ele puder, a gente tem que manter o Jornal do Povo circulando. E o Jornal do Povo se paga, não se paga, nos dá lucro, não, mas ele está agregado aos outros veículos do grupo AICN, que é emissoras de rádio, televisão e o próprio site, né, que no meu modo de ver precisava ter mais um desempenho mais célebre. Mas a gente tem uma grande dificuldade de mão de obra, né, na contratação de jornalistas, né, a cidade, embora tenha curso de jornalismo, o pessoal prefere muitas vezes migrar assessoria de comunicação em empresas e assim você vai perdendo uma mão de obra, mas também vai formando mão de obra, né, porque é como eu digo, né, vez por outra aparece uma empresa de maior porte que a nossa e leva um jornalista nosso. eu não lastimo não, porque vai para uma empresa maior e vai ter oportunidade de se desenvolver, mas o fato é que nós continuamos sendo escola, o Jornal do Povo é escola, o Jornal do Povo ele preparou muitos jornalistas, como a televisão prepara jornalistas, né, tem quantos outros aqui hoje alçaram voos maiores, Ana Cristina já é antiga e eu não abro mão dela aqui, né, ela é uma gigante, ela fica, hoje a Ana Cristina é a nossa redatora-chefe, eu sou, pergunto para ela hoje o que é que nós vamos ter de bom no jornal, né, quando o sujeito fala assim para mim o seu jornal, eu fico até meio constrangido, porque o jornal não é meu, o jornal é da cidade, ah, você escreveu? Não, quem escreve é a nossa equipe, nós temos uma equipe capaz, competente, de jornalistas que vasculham a notícia para que ela seja veiculada para todos os setores da sociedade e principalmente dos dirigentes empresariais, seja do comércio, seja da indústria, porque pelo jornal, pelo nosso site, pelo site JP News, do GRU, ou RC, ou RCN67, você acessa as informações do tudo aquilo que pode e vai acontecer em Tranguas. Então, eu quero dizer que hoje é um dia de celebração, muita celebração, porque o Jornal do Povo assinala uma etapa muito importante da vida do meu saudoso pai, Stênio Congo. Eu sempre disse que ele sempre foi a chama viva que faz com que o Jornal do Povo continue a circular. Eu espero que assim continue por longos e longos anos, né, que o Jornal do Povo e todos aqueles que me sucederem não se esmoreçam, né, tenham força de vontade, né, e obstinação em assegurar a sua circulação. Exatamente, quero deixar aqui o registro, o Vanderlei Duarte, né, que é empresário aqui da cidade, ele diz parabéns pela sua luta diária do Jornal do Povo pela informação à população, parabéns ao Rosário, né, ao Rosário Congro pela sua luta incansável. A Margarete Lopes também, parabéns ao Rosário, ao Jornal do Povo, foi o primeiro emprego do meu sobrinho, o Ítalo Gustavo, foi um ensino, hoje ele sequer, eh, tem muita gratidão, por muitas madrugadas ainda jovem, ia junto buscar os jornais. A, o Roberto Oliveira Nascimento diz bom dia, Ana, ótima quinta-feira, parabéns ao Jornal do Povo, a você, a nossa Três Lagoas maravilhosa, e a professora Gedalva ainda complementa, é uma excelente escola, o Grupo RCN de Comunicação e o Jornal do Povo, eu tiro o meu chapéu. Isso é muito bacana, gratificante, né, doutor? eh, satisfeito e honrado e ao mesmo tempo estimulado em ouvir essas palavras tão amistosas e incentivadoras desses nossos amigos que mandam essas mensagens por intermédio do seu WhatsApp. Eu só desejo que o Jornal do Povo continue circulando. o Jornal do Povo já circulou diariamente, já circulou quinzenalmente, mensalmente, três vezes por semana, duas vezes por semana e hoje regrediu pra uma vez por semana com a finalidade de registrar mesmo os fatos que acontecem em Três Ragoas e anunciar também com exclusividade porque muitas das vezes a gente não afã de ter um jornal mais atrativo a gente procura estampar notícias que mesmo que tenham ocorrido no transcorrer da semana nós temos feito delas uma uma investigação, né, uma apuração melhor pra que essas notícias sejam mais bem estruturadas e assegurem uma informação ao nosso público leitor. Maravilha, doutora, quero agradecer pela tua presença, brigada, eu não preciso nem falar o quanto que eu sou apaixonada pelo Jornal do Povo, faço questão de contribuir com esse jornal já há doze anos, então, brigada, viu, doutor, é um prazer Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui nesse programa que é de uma relevância muito grande para a Trerragos por o fato de estar diariamente de segunda a sexta-feira informando com muita precisão instantaneamente os nossos ouvintes, né, eu acho que a informação direciona a informação correta isenta ela direciona o exercício da cidadania é fundamental isso, né, que as pessoas saibam compreender que é na informação é na informação que repousa o oxigênio que a gente respira como cidadão e por isso eu quero deixar um alerta aqui às pessoas que não se deixe levar pelas notícias que circulam nas redes sociais que não são verdadeiras que são que tem caráter bombástico ou que tem caráter de acusação de intriga de disseminação da cizânia porque o Brasil precisa estar em um entrar num período de compreensão entre as pessoas nós precisamos saber que há de se respeitar as instituições os poderes constituídos o judiciário o legislativo e o executivo sem esse tripé nós não viveremos com liberdade ai daqueles eu tenho dó daqueles que proclamam que que seria melhor viver sobre a ditadura essa daí a pessoa não sabe o que está falando ela mostra ser um ignorante civil despreparado intelectualmente importante para a democracia às vezes as pessoas ficam olhando o seu próprio imbigo o seu próprio interesse e acham que um regime que ataca as instituições que briga com os outros países que acha que vai andar sozinho não é possível isso nós temos que viver no contexto da sociedade e no contexto das outras nações do mundo que organizadamente umas precisam das outras vejam só nós estamos vivendo uma questão de desequilíbrio nós estamos avançando no horário mas vocês vão me perdoar nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio ecológico devastar a Amazônia entraram lá garimparam contaminaram as águas dos indígenas os alimentos deles próprios que são os peixes com o mercúrio que é extremamente nocivo à saúde e aí as pessoas falam não nós temos que ocupar a Amazônia porque o americano acabou não eu não tenho que me comparar aos erros dos outros um erro não justifica o outro nós temos que preservar o nosso meio ambiente porque nós temos relevância no contexto do planeta Terra veja só os efeitos da desaquecimento da nossa calota polar do oceano ártico antártico e assim sucessivamente está dando efeito hoje nós estamos aí tendo esse desequilíbrio climático com excesso de chuva com excesso de seca enfim nós precisamos observar a própria natureza mas nós não podemos deixar em nome da geração de riqueza ou de exploração do 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 ouro da prata do seja lá do que for da cassiterita e assim sucessivamente nós não podemos deixar que haja uma devastação nós precisamos por ordem e nós precisamos estar de mãos dadas com as nações da América e da Europa porque e da Ásia porque hoje nós somos todos interligados né seja pelo convívio entre os povos social e economicamente e olha Trasagos quanto que sai daqui de papel e celulose para outros países do mundo inclusive a Ásia principalmente a Ásia principalmente a China né então nós somos um país de relevância e que sabemos e temos capacidade de fazer história e dar uma orientação olha o Brasil em 6, 7, 8 anos produz eucalipto lá na Europa nos Estados Unidos é 12, 15, 17 anos para se cortar uma árvore para fazer a produção da celulose enfim as pessoas no atual momento preciso eu aqui quero laçar uma pê preciso desarmar os seus espíritos preciso ter no coração o olhar para aquele que passa fome nós temos 40 milhões de pessoas que passam fome nesse país e nós não podemos ficar de braços cruzados sem um gesto por menor que seja em favor do próximo eu vou encerrar por aqui dizendo que eu creio que somente com entendimento nós haveremos de construir a grandeza do Brasil o Brasil Obrigado.